A jovem Tamara Klink, filha do navegador Amir Klink, cruzou o Oceano Atlântico sozinha a bordo de um veleiro. Foi a primeira brasileira a encarar a aventura. Ela chama atenção para os impactos das nossas ações sobre os mares do planeta e convida a respeitar todas as formas de vida que estão ali. Desafios, reflexões e a plenitude que só o mar pode oferecer. Aos 24 anos, a bordo de um veleiro de apenas 8 metros, de nome Sardinha, a arquiteta naval Tamara Klink saiu da França e atravessou o Oceano Atlântico. Percorreu cerca de 9 mil quilômetros da França até chegar à costa brasileira. Foram muitos dias, eu tive a chance de fazer algumas paradas ao longo do caminho, inclusive para terminar meus estudos, porque eu estava fazendo faculdade, terminando a faculdade ao longo da viagem. A viagem toda levou cinco meses, divididos em duas estações. Foi bem divertido. Foram três meses para vir da França até Recife, depois mais três semanas para vir do Recife até aqui em Rio de Janeiro. A empreitada sonhada desde criança rendeu a Tamara o título de brasileira mais jovem a cruzar o Atlântico sozinha. Eu sei que eu só consegui fazer a minha viagem em solitário, porque eu não estava sozinha, porque eu tive o apoio de muitas pessoas ao longo de todo o caminho. Então, eu só pude fazer essa viagem para o antigo dono, e o URRA topou me vender o barco pelo preço de uma bike. Então, foi muito graças a essas pessoas que me apoiaram no início, que acreditaram em mim mais do que eu, que eu pude começar a viagem e pude conseguir em frente. Tamara é filha do velejador Amir Klink, e aprendeu desde cedo a amar e respeitar os oceanos. O oceano está o tempo que está ensinando muitas lições. Acho que uma delas é entender o mar como um caminho para qualquer outro pedaço de terra que existe. Às vezes, a gente que mora em terra, às vezes longe do mar, se esquece que esse oceano está conectado com o resto do planeta todo. O oceano é um só, então, nossas ações, reflexos das nossas ações, aqui, ele impacta toda a massa de água e toda a terra que existe. A água que a gente está olhando, que nos cerca aqui, o que cai de óleo, o que cai de plástico, e aqui, pode chegar em qualquer lugar do planeta. E foi em alto mar que a arquiteta pôde ver de perto o problema ambiental que já atinge todos os pontos dos ecossistemas marinhos. Houve vezes em que eu tive que pular na água em solitário, amarrada no meu barco, para tirar rede de pesca da minha quilha. Os animais que encontram isso, eles podem acabar morrendo por conta disso. E isso atrapalha não só a navegação, mas toda a existência da vida na água e na terra. Mas a beleza ainda parece capaz de superar os impactos gerados pela ação humana. E da travessia solitária, surgiram agradáveis companhias. De vez em quando, eu acordava com um barulho estranho. No começo, eu achei que fosse um barulho de um vazamento de alguma coisa, um som meio... E aos poucos, eu fui percebendo que toda vez que eu ouvia esse barulho, quando eu saía do barco, haviam golfinhos. Nem sabia que dava para ouvir os golfinhos. De dentro do barco, foi uma feliz surpresa. E passaram a ser encontros quase que cotidianos, né? Com esses mamíferos que ficam no mar. Foi muito feliz. Vi vários tipos de aves diferentes, né? Senti falta da minha mãe, que estava sempre carregando um guia de aves, porque muitas vezes eu queria identificar essas espécies. As experiências e os desafios da viagem trouxeram amadurecimento e lições importantes, transformados em poesias, desenhos, vídeos e textos. E compartilhados por Tamara Klink em livros e no seu canal do YouTube. Foi bem legal. Me mostrou que eu podia ir muito mais longe do que eu pensava. E que não era a minha força física, ou o fato de ser homem, ou mulher, jovem, ou velha, que me impediria de ir para onde eu gostaria. Desfrutar a imensidão dos mares e oceanos. Navegar por sonhos, medos e surpresas. A natureza ensina a todo momento. Compreender as sutilezas, relações e a maneira como tudo se conecta perfeitamente é nos enxergar como parte desses sistemas, dos quais dependemos para sobreviver. Legenda Adriana Zanotto